Hoje eu vou começar por apresentar os meus votos de um bom dia a todos. Agradecer a vossa presença, bastante expressiva. Daqui de cima temos uma panorâmica privilegiada. Dá para ver que a sala maioritariamente está composta por jovens, mas está bastante equilibrada. Pelo que, muito obrigado. E um bom dia aos senhores jornalistas também. Também retribuo a saudação que nos foi dirigida e endereçada aos meus dignos companheiros da Mesa. Muito obrigado. Nós tivemos cinco perguntas e trouxemos um documento. Importa procurar deixar os senhores jornalistas com as respostas que nos foram colocadas, mas importa também situarmos de forma muito clara e aproveitarmos este momento para podermos ajudar os angolanos em geral a refletir sobre porquê que o senhor Presidente da República agora tomou esta iniciativa. Eu, depois de começar a acompanhar a conferência de imprensa do Conselho de Ministros, dei um olharzinho ao WhatsApp e ao Facebook e já havia dois, três comentaristas a dizer extraordinária iniciativa, grande golpe dirigido aos partidos. Porquê? Porquê? Pelos habituais especialistas que trabalham este tipo de orientação dirigida às redes sociais. Grande precipitação. Caros angolanos, angolanos, o senhor Presidente da República recebeu propostas repetidas de abraçar uma revisão da Constituição. Recebeu-as desde que tomou posse, desde 2017. Já o anterior Presidente também as tinha recebido e não se disponibilizou a tomar a iniciativa. E estou já a responder aqui a uma das questões colocadas. Quem pode tomar a iniciativa de propor uma revisão da Constituição? Podia a UNITA? Podia o conjunto de partidos da oposição? Não podia. A Constituição não permite. Portanto, esclareçamos devidamente aqui. Foi por essa razão que o Presidente da UNITA, quando encontrou o senhor Presidente da República, lhe propôs que ele tomasse a iniciativa de uma revisão constitucional e lhe entregou por escrito os conteúdos que eram nossos, que podiam inspirar um complemento de outros aspectos que a sociedade tem vindo a discutir e que, eventualmente, o MPLA também teria. E a resposta foi pronta no próprio ato e depois também por escrito. Temos a melhor Constituição de luta. Não há necessidade nenhuma de uma revisão da Constituição. Repetiu-a em entrevistas sequenciais, umas recentes, de que nunca procuria. não, isto não é, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer. E fê-lo. E fê-lo porquê em pré-campanha eleitoral? Porquê que o fez em pré-campanha eleitoral, caros angolanos? Em pré-campanha, apesar de obedecidos os limites legais, pisam-se os aspectos éticos, os aspectos políticos, mesmo a universalidade destas iniciativas. O Sr. Presidente, também, na forma como procedeu, foi claro em dizer-nos que não está disponível para receber outras propostas. E eu explico de forma muito clara, mas antes, chamar a atenção de que a iniciativa da revisão está clara no artigo 233 da Constituição. É só ir ler. Pode tomar iniciativa da revisão o Sr. Presidente da República ou um terço dos deputados em efetividade de funções. Portanto, está excluída qualquer iniciativa. Portanto, não houve golpe nenhum enfiado a ninguém, a nenhum partido. Pelo contrário, houve um ato de oportunidade ou de oportunismo. Na nossa leitura, de oportunismo em função de um momento de extraordinária impopularidade pessoal, da inexistência de quaisquer respostas ao combate à crise económica e social, o país não vê luz ao fundo do túnel no que diz respeito ao combate à pobreza e está num dos piores momentos jamais atravessados no âmbito dos índices de caráter económico. Esta mesma semana, vimos partilhar o déficit sem precedentes que o país atingiu o ano passado desde a independência. São indicadores oficiais e objetivos. E, portanto, somado ao massacre de Cafufo, somado às notícias da investigação de que está ou estará sujeito o Presidente da República, nada como procurar desviar as atenções dos angolanos. E, a forma como procedeu, deixamos aqui outra pergunta, foi a melhor? Foi anunciado ao país, a partir do Conselho de Ministros, uma proposta de revisão da Constituição. Foi a melhor? Senhores jornalistas, angolanos, que nos acompanham, dignos aqui presentes, a nossa leitura é que não foi a melhor, mas ela é clara, ela transmite no procedimento os objetivos. Não seria melhor o Sr. Presidente da República ter chamado a sociedade antes de fazer o anúncio, ter assumido o papel de chefe da nação e não chefe apenas de um partido político de que também é presidente? Não seria melhor para todos nós o Sr. Presidente ao escultar os partidos políticos, ao escultar a sociedade, ao escultar as forças vivas, todas elas contidas na sociedade e no final da escultação, em nome daquilo que representa a figura, o papel de intérprete da nação, fazer uma proposta de uma revisão da Constituição que a todos envolvesse? não seria este o Presidente da República que os angolanos esperam ter? Não será este? Foi este o procedimento do Presidente da República que nós esperamos ter? Anunciado a partir do Conselho de Ministros e não da Assembleia Nacional? Porque seria normal que este anúncio, mesmo sobre a iniciativa do Presidente da República, fosse anunciado na casa que representa o todo da nação angolana, o todo de nós todos e não apenas o governo angolano. E, portanto, fica claro numa análise calma e tranquila que o Sr. Presidente da República assumiu a representatividade do seu partido ao fazer este anúncio e excluiu a sociedade e o conteúdo das propostas responde pelo resto. Estou a responder a outra pergunta do Sr. Jornalista. Não há nada nestas propostas sobre o sistema do governo. Não há nada nestas propostas sobre a eleição do Presidente, sobre o sistema eleitoral. Não há nada nestas questões sobre os aspectos fundamentais que a sociedade debata há muito tempo de que foi aqui colocada a lei de terras. Um aspecto fundamental a toda hora questionado a quem pertence a terra. ao Estado ou ao povo? E que tem trazido este povo na incapacidade de assumir a titularidade daquilo que é seu, da sua soberania. Tudo excluído. E aqui vem a pergunta que vem a seguir. É verdadeira a possibilidade de se poder acrescer outros elementos que não dos 40 artigos pontidos nesta proposta? A Constituição diz-nos que não. A Constituição é clara. Pode tomar iniciativa o Sr. Presidente da República ele tomou, entregou-a, não escutou mais ninguém, ou um terço dos deputados. O MPLE é que a tem, está lá, na proposta do Sr. Presidente da República. Então, vamos continuar a querer nos enganar? Só quem quiser. Só quem quiser. Outro aspecto fundamental, esclarecedor e que é importante deixar aqui muito claro. É a nossa leitura que esta iniciativa tem como objetivo fundamental ganhar tempo. para reverter o quadro negativo em que se encontra a figura do Sr. Presidente e o próprio MPLE. Tendo, portanto, o propósito do adiamento das eleições. E o que nós ouvimos é que o adiamento a 2024 e eu digo aos angolanos, nem isto nos traz segurança. Quando se adiou as eleições autárquicas com o pressuposto exclusivo de que há Covid, em fórum do Conselho da República chamamos a atenção que estávamos em exposição total do adiamento das eleições gerais. Porque há Covid. A Covid desapareceu, por acaso, do nosso país? Mas porquê que a Angola é diferente dos outros estados, inclusive africanos, onde o Covid está presente, mas o respeito pelos compromissos eleitorais também está presente? O que é que se passa com o nosso país? Passa-se um desrespeito total para que o soberano está aqui para servir exclusivamente objetivos de impopularidade e de inconveniência partidária. Não há nenhuma outra razão em todos os aspectos analisados, até pela modalidade da proposta apresentada, que está fechada. Outro esclarecimento fundamental a prestar aqui. A Constituinte impede a realização das eleições se não for completada? Impede? Impede? Não impede. Fique também aqui muito claro que se a estratégia que se pretende é arrastar o debate para depois dizer que não se podem cumprir os compromissos eleitorais, fique já todo o angolano atento para exigir o cumprimento dos compromissos, que não adiemos mais o nosso futuro e que não caiamos mais uma vez na trápula comum que não seria a primeira deste género de atuações. Se não terminarem o debate a Constituinte não impede a realização das eleições e dos compromissos eleitorais. Fico também claramente colocado nesta questão. Então resta-me aqui reafirmar que nós estamos a dialogar e a dialogar bem por isso é que aqui estamos e não querendo ser repetitivo os meus companheiros deixaram aqui respostas muito claras as condições nós estamos a criá-las exatamente na dinâmica dos passos que nós vamos dando no dia a dia. Estamos na segunda conferência conjunta e talvez esta tripartida tenha acelerado a apresentação dos 40 pontos da proposta. Não tenho dúvidas disso. Nenhuma dúvida. Portanto, respondendo, não houve aqui nenhum golpe aos partidos existe sim escondido uma intenção de um golpe aos angolanos todos eles e portanto os angolanos todos devem participar não devem deixar o seu espaço para ser ocupado provavelmente por alguém menos informado menos disponível para se envolver. É do futuro de todos que nós estamos aqui a falar. Bom, que estratégia nós estamos aqui exatamente a falar destas questões mas as estratégias não se partilham. Portanto, eu creio que as respostas às perguntas dos senhores jornalistas foram todas dadas e reafirmar aqui o nosso profundo e firme compromisso de fazermos a alternância política neste país em 2022. Muito obrigado a todos. Há oito anos que somos TV Belas feita com amor para a sua casa.